Berratti, ui Mbappé é muito feliz, atenção que está criado o desequilíbrio, pode ser feliz, pontapé é grande intervenção de... Vai até ao fim, margo, quarta, Marquinhos em pontão, ainda Mbappé, nocego, cruzamento, encaixa, Thibaut Courtois, primeira ameaça do Paris Saint-Germain, só poderia vir, desado Mbappé, para dentro! Nuno Mendes planeia, e que leão... Ainda Messi, aguenta uma carga, Neymar na área, que perigo! E nestas situações costuma ser intratável, perante a Lava, o pontapé, agora sim entra! Agora sim vale, para dentro, para a equipa do Paris Saint-Germain, que leão Mbappé, a mostrar o cartão de visita, no estádio que na próxima época pode ser... Lá vai ele arrancar, falta clara, combina com o Modric, cruzamento é bom, corta!